Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para mais uma live do Inverte na Prática. Hoje, meio aqui no improviso, eu vim fazer uma consulta com a minha esposa aqui no México, em Presidente Prudente, e não dou tempo para retornar para casa. Então, resolvemos fazer a live daqui mesmo, o Roberto lá do laboratório dele, com certeza, né? E eu aqui, da cidade de Presidente Prudente, achei aqui um restaurante que me cedeu gentilmente o Wi-Fi daqui, me cedeu até mesmo um carregador, e eu tô aqui, tá? Para não perder nenhuma aula, nada, nada, do nosso conteúdo para vocês, certo? Para a gente não faltar. E tô aqui, acho que chama Tio Vavá, aqui uma churrascaria ou lanchonete, eu não sei direito, né? Mas tô aqui já, tudo prontinho, tá certo? Vamos lá, vamos chamar daqui a pouco o nosso mestre, deixa eu chamar nosso mestre, deixa eu dar uma olhada, se estão me ouvindo bem, deixa eu ver aqui os comentários, quem tá aqui. Tá aqui o Tadeu, tudo bem, Tadeu? Tadeu Gomes, o Marcos, Renato, o Gonçalo, o Claudinho Oliveira, quem mais? Moisés Martins, lá de Goiás, o... quem mais tá aqui? Antônio Schmidt, boa noite, Antônio, tudo certo? Desculpa aí o imprevisto, ou melhor, o improviso, né? Que nós estamos aqui, mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo, é o nosso professor que é, que entende das coisas e vai tá mandando tudo o conhecimento dele hoje aí pra vocês, tá? Bom, deixa eu voltar aqui. A live de hoje, tá? A proposta da live de hoje é pra falar de uma coisa assim, até muito séria, muita gente nos questiona, né? A respeito disso daí. Não entendo nada de eletrônico. E aí, eu posso ser um técnico de placas de ar-condicionado? Essa é a pergunta. Será que sim? Posso consertar placas, mesmo entendendo lá de eletrônica, dizendo que as placas são totalmente eletrônicas? E essa resposta, quem tem, é o nosso professor Roberto, né? Vamos ver se ele tá no jeito lá. Professor Roberto, boa noite. Tudo certo aí? Boa noite, Rogério. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Graças ao bom Deus. Tudo tranquilo, pessoal. Tudo na paz, tudo bem. Graças a Deus. Eu tô aqui me virando do jeito que eu posso, Roberto. Segurando o celular na mão, meio treinando aqui, né? Como eu falei, tô direto aqui numa lanchonete, numa churrascaria aqui pra tentar não perder, não deixar de passar o conteúdo pra todos os pessoal aí que tá nos assistindo agora ao vivo, né? Correto. Bom, Roberto, a pergunta que todo mundo tá fazendo, né? Que eu fiz também aqui, é sobre isso. E aí, Roberto? É possível, quem não entende nadinha, nadinha, nadinha de eletrônica, né? Tá? Consegui fazer conserto de placa de verter. Vamos lá. Pessoal, a priori é o seguinte, funciona assim, vamos lá. Uma criança, quando ela tá começando a desenvolver-se, ela tá começando a crescer e ela precisa de conhecimento. Então, ela anseia por conhecimento, correto? E a nossa mente também não é diferente. tá? A nossa mente é, atualmente, todo ser humano, não é diferente. Tem uns que tem o QI maior do que os outros, capacidade de armazenamento maior do que outras pessoas, outras têm a rapidez de informação também maior do que as outras. Então, é diversificado. tá? Vamos lá. A nossa mente, pessoal, a mente humana, ela consegue guardar trilhões de trilhões de informações, tá? Pode ser o cara mais burro, já comentei isso uma vez, pode ser o cara mais burro, que a mente mais fraca tem. Ele armazena trilhões de informações dentro da mente, tá? O que que é isso? O que é, o que é informações cujo qual a nossa mente guarda? Pessoal, olha aqui, eu tenho uma chave, ó, tem uma chavinha aqui. Eu sei que é uma chave, é uma informação. Essa chave, ela tem a, ela tem um formato, é um formato aqui, meio quadrado, meio retangular. Outra informação, que é preto, outra informação, que tá numa argolinha cromada, uma informação, uma argolinha, uma informação. Então, cada informação, cada número, cada letra é uma informação, cada cor é uma informação. Agora, você imagina quantos bilhões de informações nós guardamos. A questão de aprendizagem. Ah, eu posso consertar uma placa eletrônica? Você pode consertar uma placa eletrônica a partir do momento que você começa a estudar sobre a placa eletrônica. Então, a partir do momento que você começa a absorver informações desse tipo de equipamento, a hora que você começa a alimentar a sua fome por isso, então você começa a saciar, tá? Então, você tem seio de aprendizagem. Ah, eu quero mexer. Ah, eu quero trabalhar. Ah, eu quero consertar a placa eletrônica, né? A partir de agora, eu quero ser uma minha profissão, eu quero mudar a profissão para técnico inverter. Como que eu faço? Bom, primeiramente, eu tenho que ter essa ambição de querer. Essa ambição de querer ganhar dinheiro. É uma ambição maligna? Não. É uma ambição que vai melhorar a sua vida, vai melhorar para a sua família e tudo mais, tá? Isso é fato. Isso é fato, tá? Então, a questão de aprendizagem. Eu posso consertar? Poder pode, mas você precisa, você tem que ter o início de como funciona, você precisa ter o início de como trabalha essa placa eletrônica, esse equipamento eletrônico. Então, é onde você vai buscar informações. Agora, se o cara chega leigo de tudo, chega leigo, 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 sem possibilidade alguma, ele tem condições de consertar uma placa eletrônica, de maneira de jamais, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Você precisa de informações, você precisa aprender como funciona aquele componente, como funciona aquela placa, como aplicar a atenção na placa, como que a placa vai reagir, tudo isso você tem que saber, tá? Como funciona ali todos os periféricos ali da placa, como que trabalha, como funciona isso ou assado. Isso é necessário. Então, de cara, de cara, você precisa, então, ter alguém que te ensine, alguém que te informe, alguém que te encaminhe, tá? É assim que começa. Então, começa sempre assim, só que o começo mesmo se dá dentro de você, em querer aprender, tá? E é como uma criança, que eu já citei, uma criança, quando ela está em fase de crescimento, ela anseia por informações. Assim é a nossa vida, pessoal. Nós temos que ter essa ambição de conhecimento, tá? Ambição de ter conhecimento para que traga lucro. Agora, uma coisa é muito certa. Quanto maior conhecimento, mais trabalho na vida você vai ter. Quanto mais sábio você se torna, mais trabalho na vida você vai ter. Mais a sua mente vai estar ocupada. Isso, às vezes, se torna um pouco, um tanto perigoso, tá? Para alguns casos, é um tanto perigoso, tá bom? Então, você tem que alienar todas essas coisas. Tanto conhecimento, quanto informações. Você precisa armazenar isso aí, deixar bem guardadinho e capturar cada dia mais informações. O que é interessante, a nossa mente, ela cabe bilhões, trilhões de informações, tá? Ela cabe. Quanto mais você aprender, melhor é. E outra? Ninguém tira o que você aprendeu. Ninguém pode roubar o ladrão, não pode roubar o que você tem. O ensinamento, o conhecimento que você tem, o que você aprendeu, o ensinamento que você aprendeu. Ninguém rouba isso, tá? É uma coisa que você vai levar para o túmulo. Você vai morrer, você vai levar para a vida inteira. Então, todo tipo de informações que você tem, você quer aprender. Cara, é muito legal, é muito bom, eu quero aprender, sempre gostei. Então, se você não tomar um passo, se você não agir e falar, eu vou aprender, vou querer fazer. Cara, tranquilamente, você fizer isso aí, é o primeiro passo. É o primeiro passo do conserto. Seria o primeiro conserto, é isso aí. É o conserto de você se colocar no lugar de aprendiz e querer aprender. Esse é o primeiro passo. Então, é difícil, pessoal. Cara, para mim, para mim, que eu já tenho, já sou um macaco velho nessa tecnologia. Eu, graças a Deus, não... Esses dias para trás, foi a primeira vez que eu me deparei com uma placa que me fez eu perder quatro horas dela. Semana passada, eu peguei uma placa da unidade interna que chegou, da Midea Inverter, Midea Livre Inverter. E essa placa, então, eu fiquei quatro horas nela. Cara, eu nunca gastei quatro horas numa placa. Nunca. Mas essa placa estava dando um defeito intermitente. Eu fui descobrir o defeito dessa placa, você não tem nem noção de onde é que era. O que acontece? A Midea, muitas das vezes, ela coloca uma cola, uma resina no X1, que é o cristal de quartzo, da unidade interna. Então, essa cola, o que está acontecendo? Esse ar, ele funcionava à noite, de repente, parava. Ficava os leds tudo acesos. Tudo acesos. Cara, curto no microcontrolador não poderia ser. Porque no outro dia funcionava. Então, e ficava assim. E eu testei essa placa aqui, ela normal, normal, normal. De repente, eu colocava no ar, ela dava esse problema, esse B.O. Falei, cara, eu vou ter que descobrir isso. Para a gente saber o que era realmente isso aí. Então, eu vi que estava tendo uma flutuação diferente no oscilador, no cristal. Então, essa oscilação, essa flutuação, estava fazendo com que o microcontrolador parasse tudo e ligasse o led a todo o vapor. Então, o led, o visor acendia todo o vapor. Todas as luzes do led acendiam. Então, o que eu fui ver? Eu fui perceber que essa flutuação no X1 era causada por umidade. Era só umidade. Então, à noite, gelava, pegava a umidade na resina, a resina ficava úmida e fazia essa flutuação. Cara, que coisa de louco. Foi o que eu fiz? Eu sequei, sequei a resina, tirei a resina e vi que realmente tinha umidade nessa resina. Quando, no outro dia de manhã, quando eu fui ver esse ar, e aí, o que aconteceu? Limpei, tirei a resina e coloquei ali. Nunca mais houve problema. Você vê que cada coisinha é coisa tão minuciosa. E todo dia eu aprendo. Todo dia eu aprendo. Todo dia. Isso é um defeito que eu nunca tinha nem visto. Aliás, eu não tinha nem visto falar disso aí. Eu nunca tinha visto falar disso aí, que a pasta colocada pela indústria pudesse causar essa flutuação indevida à umidade. Armazenando umidade. Coisa de louco isso aí. Aí, foi. Resolveu, graças a Deus, resolveu. Está lá funcionando. Cara, muito bom isso aí. Então, todos os dias nós aprendemos. Até eu, pessoal. Eu aprendo todo dia. E a coisa que eu mais gosto é de aprender. Buscar conhecimento. É comer conhecimento. Almoçar conhecimento. Jantar conhecimento. É gostoso isso aí. E isso é para todo mundo. Não é só para mim, não, pessoal. Todo mundo que quiser aprender, aprende. Tudo. Todo mundo que quiser aprender, aprende. Com certeza. Verdade. E isso aí, pessoal, que o Roberto acabou de contar para nós agora, tá? É muito importante. Por quê? A gente tem que ficar ligado no que está acontecendo. Nas coisas que estão acontecendo. Como é que está funcionando. Para quê? Para que a gente pegue esses pequenos detalhes. E nós vamos aprender muitas vezes na prática mesmo. Vamos aprender muitas vezes sofrendo. Muitas vezes vamos aprender, como o Roberto falou ali, apanhando e tal. Então, qualquer um é possível, sim, aprender. Como o Roberto disse, qualquer um tem essa possibilidade de aprender. Uns vão demorar mais. Outro, demorar menos. Outro, vamos pegar, sim. A gente tem casos de aluno que não entendia nada. Motorista de caminhão, certo? Cara que mexia só com som. A gente tem muitos exemplos de alunos que não sabia nada, nada, nada. E agora ele está aí só fazendo placas eletrônicas. Então, a diferença da pessoa que consegue e não consegue é só o esforço. Depende só de vocês para que você consiga ganhar isso aí. Ou melhor, romper esse negócio de aprendizado de que eu não sei nada de eletrônica, eu não vou conseguir chegar. Não é isso, Roberto? Nós temos vários exemplos aí que falam sobre esse tema, que fala sobre que consegue consertar assim, placa, a pessoa absolutamente zero que consegue saber isso. Claro. Claro, então, nós temos muitos exemplos, né? Exemplos aí de alunos que, cara, eu fico muito... Eu agradeço a Deus por isso, tá? Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus por isso, pelos alunos que se dão bem, tá? Pelos alunos que se dão bem, que se querem, aqueles que aprendem rapidamente. Então, temos exemplos muito clássicos aí de alunos aí que... Estão aprendendo, vai atrás do conselho, conserta. Cara, isso é muito gratificante, é a coisa mais maravilhosa que tem a gente... Nós podemos ver isso aí acontecendo no dia a dia, tá? Agora, tem que... Claro, a pessoa tem que ter, pessoal, um... Tem que ter um passo. Ele tem que dar um passo e querer, pessoal. Tem que querer. Eu quero aprender, eu vou conseguir, pronto. Acabou. Pessoal, a sua palavra tem poder. Eu vou conseguir, acabou. Nada vai, barreira nenhuma vai te impedir de você conseguir. Então, é assim que se consegue, tá? Claro, com a ajuda de Deus, tá, pessoal? Sem Deus, ninguém faz nada. Ninguém faz nada nessa vida sem Deus, tá? Em primeiro lugar, é Deus. Então, coloca Deus ali pra ser minha ajuda, minha ajuda. Eu preciso conseguir, eu preciso mudar de vida. Eu preciso... Eu preciso... Eu quero aprender e preciso mudar. O que é que eu faço? Então, primeiro, faça isso aí. E o resto, Deus ajuda e acabou. E você aprende do jeito do outro. Agora, sem conhecimento nenhum, é impossível consertar alguma coisa, tá, pessoal? Pode ter que ser. Pode ter que ser que conserte. Igual eu já vi, eu já vi, nós damos, nós damos mesmo, alunos que não conhecem nada de eletrônico. Mas por que que conseguiu consertar? Porque nós fomos falando, é assim que você faz, assim, assim, assim. Consertou, conserta, entendeu? Aí conserta, tá? Mas, mas... Aí, por exemplo, tá longe de mim ali, ou tá longe de algum outro instrutor, acabou. Ali o cara morre por ali, entendeu? Mas quando tá perto, sob orientação, o cara conserta mesmo. Igual tem muitos alunos que falam pra mim, cara. Eu já, às vezes o aluno manda foto pra mim, o vídeo pra mim, eu paro o vídeo ali, bloqueio o vídeo, já mando pra ele. Pô, peraí, tem componente pifado aí, ó. E na outra, o cara vai, troca, o equipamento funciona. Verdade. Tem uns comentários aqui, Roberto, que eu achei bem interessante, né? A respeito de questão de aprendizado, né? Fazer o curso de motorista e não dirigir. Você não se torna um motorista. Perfeito, Ercílio. É isso mesmo. Aí ele acaba ocorrendo. Não adianta nada você fazer o curso. Palavra dele. É, não. O Ercílio é assim, né? Deixa eu ver um outro comentário aqui que eu achei bem legal também, o Nilson, né? Boa noite, professor. Estou otimista porque vocês me passaram sua confiança. É isso aí, Nilson. Realmente você tem que ter confiança pra poder avançar, tá? Mas muitas vezes a gente fica no conforto. Às vezes só reclamando da vida e não quer dar um passo pra frente. A gente não quer dar um passo a mais, né? E é onde que a gente fica no comodismo e só na reclamação. E sem poder... Estagnar. Estagnar. E isso, pessoal. A gente vai oferecer essa oportunidade agora pra vocês, tá? Agora na próxima semana. Na próxima semana agora, do dia 6 ao dia 9. Semana que vem. Daqui exatamente uma semana. Na segunda-feira, sempre às 20 horas, nós vamos mostrar pra você que é possível sim você ser um profissional técnico de placa inverte. Profissional mesmo. Não tô falando que um amador ou um quebra-galho. Não é quebra-galho. Quebra-galho. O que o Roberto vai ensinar pra você na semana que vem é pra você se tornar um profissional. Você vai aprender mesmo. Conteúdo... Parte do conteúdo é pago. Tá? O Roberto vai oferecer gratuito a partir da semana que vem. Então, por isso que é muito importante você ir aqui na descrição desse vídeo e fazer a sua inscrição, se você ainda não fez. Você que é o aluno, fica tranquilo. Você vai receber o acesso lá no grupo de vocês tranquilamente e vai poder participar e adquirir mais conhecimento. Mas você que é do Zuma 0800, não é aluno, então venha participar. Participa da nossa semana Profissão Técnico Inverted. Conteúdo nunca, nunca entregue. Roberto, você pode falar um pouquinho da semana que vem o que vai ocorrer? Então, inclusive, pessoal, eu vou mostrar pra vocês uma nova tecnologia aí que tá vindo com tudo, tá, pessoal? Vindo com tudo. Eu creio que vai suprir a tecnologia inverta. Creio não, tenho certeza, que ela vai suprir a tecnologia inverta, assim. Vai superar, né? Ela vai superar a tecnologia inverta, tá? É uma nova tecnologia que tá tudo quanto é lugar, tudo quanto é lugar. E eu acho que vai faltar muito, muito, muito a mão de obra pra essa nova tecnologia aí. Tá dentro do assunto? Perfeitamente, pessoal. Tá dentro do nosso assunto, tá? Na tecnologia inverta. Então, eu vou apresentar pra vocês, nesse dia, nesses dias, tá? Essa nova tecnologia. Eu vou mostrar pra vocês os aparelhos que funcionam, como funcionam e o que é que dá mais defeito. E como testar também é muito, muito, muito simples. Quando eu falo que é simples, pessoal, é muito, muito simples, tá bom? É mais simples do que a tecnologia inverta mil vezes. E o dinheiro também é, obviamente, que é muito lucrativo, tá? É muito lucrativo. E também vou dar vários testes também, pessoal. Vou apresentar vários testes. Vou estar fazendo alguns consertos aqui, ajustando alguma coisa aqui pra facilitar a vida de vocês aí no dia a dia. Principalmente quem conserta a placa, tá? E quem quer consertar a placa. Eu vou consertar uma plaquinha aí de uma forma, de uma maneira bem fácil, bem direta e fácil. E ensinar pra vocês como vocês vão fazer aí com qualquer placa eletrônica que vocês tenham na mão aí, tá bom? Ó, e olha só que interessante o que o Max colocou aqui. Ele veio da área de eletrônica, rádio e TV. Quando ele se deparou com a tecnologia inverter, viu que é totalmente diferente, tá? Ele comentou aqui agora há pouco. É, é um pouco, é um tanto diferente, pessoal. É que, mano, o serviletização... Vocês entenderam como é que é? Olha só como é que é. Às vezes você fala assim, não. Se eu fosse o técnico de eletrônica, logicamente eu ia conseguir assimilar mais fácil. Eu compraria o curso, sem dúvida nenhuma. Porém, olha o que ele diz aqui embaixo, certo? Mesmo com conhecimento, a tecnologia é outra. E o Roberto pode explicar um pouquinho mais qual a diferença mesmo dessa tecnologia, né, Roberto? É, então, é o que nós estávamos até comentando esses dias pra trás. Um rapaz entrou aí e falou aí sobre o circuito PC, blá, 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 blá. Pessoal, você vê que a coisa é tão simples, que eu faço a coisa ficar tão simples, que aqui a Samsung, a Samsung, ela usa o PFC ativo. Bom, ela usa o PFC ativo. E o que é que eu faço, pessoal? Eu só coloquei, tirei o ativo e coloquei o passivo. Foi só isso, mais nada. É simples assim. Só que aí o cara quer inventar a moda, inventar, inventar... Pessoas que vêm de outra área, pessoal, então, se você precisa adentrar na tecnologia inverta, então você precisa conhecer todo o sistema, precisa conhecer os periférios, como funciona. Muitos quebram a cabeça por quê? Veja bem, às vezes o cara conserta uma placa, o cara consertou uma placa eletrônica, mas ele esquece que não é só a placa eletrônica. Ele esquece que tem os periférios que atuam em controle de fluido, atuam em controle de válvula, o circuito ali de looping, de feedback. Tudo isso aí influencia no funcionamento da placa. Ah, cara, você roubou a placa, mas a placa não funcionou. E aí é onde ele desiste. Mas, na verdade, a placa está boa. Tem nada a ver com a placa. O problema está lá na frente. Então, isso aí, pessoal, se o técnico não conhecer, não conhecer tudo isso aí, é o que vai ser explicado no dia lá, que eu vou explicar para vocês como funcionam todos os sensores, para que servem. Isso é muito importante. Isso é mais importante do que você aprender o funcionamento total do sistema. Então, você precisa ter esse conhecimento, você precisa ter essa noção de funcionamento da tecnologia em verta por completo. Não é só na placa, não é só nos periférios, não, não. É tudo. Porque um depende do outro. Um circuito depende do outro. E um detalhe importante, que eu estava até vendo um comentário aqui agora há pouco, tá, sobre isso. Não é somente placas de ar-condicionado, viu, gente? Quando você começa a estudar a tecnologia em verta, abre uma gama de negócios que me mostram muito, muito, muito grande mesmo. E isso que o Roberto vai mostrar. O Roberto vai mostrar, né, Roberto? Semana que vem, ele vai mostrar. Você podia falar um pouquinho mais. Estamos quase acabando aqui nosso horário aqui, mas dá tempo de você comentar, Roberto. Comentar um pouquinho mais ali do que que abre. Você tem ideia do tamanho do mercado que tem, tá? Porque o pessoal acha que é só conserto de ar-condicionado, certo? Explica um pouquinho sobre isso, Roberto. Inclusive, essa pergunta aí do Antônio, né? Antônio fez essa pergunta aí? Ô Antônio, é sobre isso aí que eu vou falar lá, tá? É a tecnologia que eu já estou trabalhando nela. Já estou trabalhando, já faço conserto, bastante conserto nela. Estou implementando muita coisa, tá? Inclusive, está vindo com tudo aí, pessoal. Tem fábricas já no Brasil. Procura saber aí a Volkswagen, por exemplo. Já está fabricando motos elétricas no Brasil, tá? Com motos até de 18 mil watts de potência, tá? São motos altamente... Vamos supor assim, cilindradas, tá? Mas não é cilindrada, é potência, em trates, tá bom? Então, referência aí a 400 cilindradas, até 125, tá? Então, é questão de potência. Em referência a essas cargas aí de motos elétricas, scooters, tudo, né? Bicicletas também elétricas. Então, esse tipo de equipamento, pessoal, esse tipo de motos e bicicletas está em todo o Brasil. E isso vai vir com tudo. Vai vir com tudo porque é economia, tá? Economia. Então, daqui para frente, cara, você vai pegar muito isso aí. E tudo isso aí é eletrônico. Os módulos, eu vou apresentar para vocês os módulos, como funciona. Hoje até fiz um vídeo para colocar para os alunos aí no portal. Um vídeo legal sobre isso aí. Como testar, como funcionar, como é que você vai proceder no funcionamento desses módulos, tá? Então, é muito interessante, é muito legal. É muito legal. Está dentro da tecnologia. Está dentro da tecnologia inverte. Usa também inversores. Ele usa controladores de carga. Usa aí, no caso, os MOSFET. Muitas das vezes usam LGBTs como chaveadores. Então, é muito legal. É uma tecnologia que abrange máquinas, abrange máquinas de lavar, lave seca, forno, micro-ondas. Cara, um monte de coisa. Até ilhas. As ilhas agora do supermercado, pessoal, tudo inverter, né? Tudo inverter. Cara, muito legal. Muito legal mesmo. Batedeira, pessoal. Batedeira industrial. Batedeira. Já ouviu falar? Batedeira industrial inverter. É moda? Não, não. Não só batedeira. Eu peguei aqui, pessoal, uma... Uma recolhedora de gás, não. Inverta. O que eu peguei aqui foi... Agora eu não lembro mais. Cara, foi... É um mercado, gente, muito, muito grande mesmo. Vocês não têm ideia de que tamanho que abre esse mercado para vocês poderem atuar. A gente falando só de ar-condicionado, é questão de um décimo só, tá? Porque tem muito grande. Motos elétricas. O Roberto já falou alguma coisa de motos elétricas. As bicicletas elétricas que estão crescendo. E agora o que vai chegar aí, gente? Os carros elétricos. Vocês estão vendo agora os carros híbridos. Imagina aí, daqui três, quatro anos, talvez não vai nem isso. Esses carros trabalham tudo com tecnologia inverter. Não é isso, Roberto? Os carros elétricos, pessoal, já é uma tecnologia também. Usa questão de inversores, só que bem, bem, bem avançado, viu? A tecnologia é bem avançada. Tá, vai demorar? Não. Vai demorar, não. Vai vir... Isso aí é por agora, né? O Brasil aí está em questão de fábricas aí, de automotivas. Isso aí vai ter bastante, tá? Vai. Pode falar, Roberto. A questão, pessoal, na verdade, nós não damos conta de consertar tudo que nós temos, né? Mas não damos conta. Jamais, isso, jamais. Você não consegue abraçar tudo ali. Você não consegue. Você não consegue, de maneira nenhuma. É impossível, é impossível. A gente conserta alguma coisinha, mas se você for abraçar tudo, você não consegue. É muita coisa. É as oportunidades, gente, que tem no mercado que às vezes a gente vai deixando passar. E às vezes vocês estão numa situação, você fala, puxa vida, eu estou cansado de subir a escada, fazer instalação de ar-condicionado, brigar por preço, certo? Competir no mercado por preço e eu quero fazer uma mudança de vida. E aí vocês estão adiando. Vocês já sabem já que estão aqui que tem esse curso de placas, inverter, que tem esse curso já da tecnologia inverter, mas ficam adiando, deixando para amanhã. Ah, depois eu vou ver, eu vou ver se melhora a situação, vou ver se, como é que é, o governo muda e vai adiando, adiando e nunca entra. E o que acontece? Outras pessoas vão entrando, vão dominando o mercado, tendo mais conhecimento e você vai ficando para trás. Então, essas oportunidades de manutenção de placas, essas oportunidades, vocês viram os preços de placas que estão hoje? Vocês têm noção de placa custando 2 mil reais uma placa de aparelho 9 mil BTUs? O preço de um equipamento? Agora imagina você passar um achamento. Oi, Roberto. E não está achando, né? E não está achando no mercado, né? Não acha. Não, isso é quando acha. Agora imagina você passar um orçamento de dois contos com uma placa, o que o cliente vai falar para você? Agora, vamos ler a outra situação. Você chega para o cliente e fala, olha, eu consigo fazer, tem a placa nova que fica 2 mil reais. Porém, eu sou técnico de placa e eu consigo consertar a placa da senhora, ela fica em torno de 500 reais. Certo? Pronto. Você acha que ele não vai aprovar? Aí ele vai falar assim, para você, manda o Pix, que eu estou passando aí. Certo? Olha essa placa do Roberto. Fala aí, Roberto. Essa aqui é uma 24 mil BTUs, pessoal. Está vendo aqui? Opa, estourou o módulo GBT. Está vendo? Estourou o módulo GBT. O que eu vou fazer com essa placa, pessoal? Eu já dei o orçamento. Sabe quando eu passei o orçamento? 500 reais. O cara falou, pode fazer. O que eu vou fazer com essa placa? Bom, eu vou fazer aquilo que eu já comentei com vocês. O PFC ativo, eu vou passar para o passivo. Só isso. O que eu vou gastar em lugar? O que eu vou gastar aqui, pessoal? Eu vou gastar, eu vou gastar, eu vou gastar mais ou menos, vamos supor, 10 reais. Eu vou gastar 10 reais para trocar essa peça, essa peça aqui, tá? Essa peça eu vou trocar. Vou cobrar, cobrei 500 reais. Vou fechar, fazer o fechamento amanhã, cedo. O cara trouxe agora de tarde. Já estava escurecendo. Amanhã já deixo pronta. 500 reais, garantia de 90 dias, três meses. Uma Samsung 24 mil. Sabe quando custa uma placa dessa? Faixa de mil e pouco, né, Rogério? 1.500, 1.400, por aí? É a nova, ó. É a nova Samsung. É mais, é mais. Ela não tem transformador Chopper, falando, é a fonte dela aí, ó. É a nova, nova Samsung AR, tá? Queimou o GBT, ó, queimou o GBT, vou mudar o GBT dela, por ser que os alunos sabem como fazer isso aqui, acabou. Quem então? E aí? É isso que nós estamos falando, pessoal, é oportunidade de negócio, oportunidade de se tornar um técnico, oportunidade no mercado mesmo. A hora e a bola da vez é sobre placas, é sobre placa, tecnologia inverte. Tudo sobre tecnologia inverte. Aprenda o máximo que vocês podem sobre tecnologia inverte. Vocês já perceberam que não tem volta, eu não preciso ficar falando mais essa besteira de que não tem volta, que não tem volta, porque isso aí já é passado, vocês sabem disso aí agora, certo? Não preciso ficar falando mais disso aí. Então, vocês agora que estão, tem que começar a pegar como é que funciona essa tecnologia, aprender. E aqui a gente oferece essa oportunidade. E a semana que vem a gente oferecer um curso de quatro dias intensivo, gratuito. Aí tem gente que fala assim, ah, Rogério, peraí, gratuito? Ninguém dá gratuito. Eu vi um comentário desse. Ninguém dá nada gratuito. Esse é gratuito, que nós vamos abrir. São quatro dias, certo? Curso intensivo de quatro minutos a partir da segunda-feira que vem. Porém, no último dia, na quinta-feira, nós vamos abrir vagas para quem quiser entrar para a família inversa. E aí sim, quem quer avançar. Ah, não, eu quero avançar mais. Eu quero ir mais além. Eu quero conhecer mais. Então, nós vamos oferecer, abrir algumas vagas para a nova turma, certo? É gratuito, que nós vamos oferecer e depois, no último dia, nós passamos que tenha um curso pago se você quer avançar. Mas se não quiser também, tudo bem, sem problema nenhum. Pode continuar ali no 0800, pegando as aulas gratuitas que nós vemos daqui há muitos anos, há mais de dois anos, toda segunda, quarta e sexta, sem problema algum, certo? Não tem problema. Porém, outros vão passar na frente e vão aprender mais entrando em curso, nesse tipo de curso, certo? Então, é o recado que eu passo para você das oportunidades de negócio que vai ter e vai se iniciar a partir da semana que vem. Mais algum recado, Roberto, para a gente finalizar aqui? Então, não, pessoal, só dizer para vocês, pessoal, que não percam, façam sua inscrição, não percam, semana que vem, não percam dia nenhum, tá? Vocês vão aprender muito, ah, não sei nada, então você vai aprender, você vai ver o tanto que é fácil, tanto que é fácil, muito fácil, o que eu vou ensinar para vocês, tá? É o início, é o princípio básico dessa tecnologia, tá? Não é bicho de sete cabeça, qualquer um, qualquer um pode aprender, sim, pode aprender, sim, qualquer um, sem sombra de dúvidas, tá, pessoal? Agora, você precisa tomar uma direção, eu quero aprender e eu vou aprender, pronto, acabou, só isso você precisa, tá bom? Ter interesse. tá sem sombra, né? Desculpa, é que tá um pouquinho barulhinho aqui, por isso que eu tirei o som, mas olha o que o Amarildo colocou aqui, olha aqui o que o Amarildo colocou, me arrependi, como é que é? Me arrependi de não ter comprado este, não ter comprado o curso, não ter comprado o curso, dando, como é que é? Dando bem, grazosa, não entendi direito, mas... Graças a Deus, também graças a Deus. Graças a Deus, me arrependeu de não ter comprado antes, certo? Então, esse tipo de sentimento é que muitas vezes você vai ter quando acabar as vagas ou quando não tiver a oportunidade mais, entendeu? Então, a hora é agora, pessoal, se prepara para a semana que vem participar do curso gratuito e depois querer dar um passo a mais para ir para o curso pago, certo? E eu tenho um recado aqui para dar, antes de nós encerrarmos, daqui a pouquinho, eu não vou conseguir chegar em tempo, eu vou entrar depois na metade da live, o Fala Refigirista, nós vamos falar sobre eficiência energética, nunca teve uma live desse tipo, eficiência energética, nós vamos trazer o Marcos Couto, ele tem um site, ele tem o Instagram dele que chama Mais Que Eficiência, ele faz projetos de eficiência energética, não só de energia, com água, tudo, iluminação, qualquer coisa ele faz sobre eficiência, ele estuda já há muitos anos isso aí, e ele vai falar um pouco sobre ar-condicionado dos invertex, como você fazer ele mais econômico, como você interpretar aquela etiquetinha, sabe Roberto, o Procel, etiquetinha do Inmetro, ele vai ensinar como fazer isso aí, como você interpretar, poder argumentar e fazer cálculo de carga térmica corretamente, muito mais eficiente, Roberto, ele vai dar uma dica também sobre como usar o equipamento para se tornar mais econômico, os invertex, e ele tem uma teoria, Roberto, e o pessoal que está nos assistindo, que eu fiquei até assim, eu quero chegar em tempo ainda em casa para poder assistir, ele disse o seguinte, Roberto, que ele vai provar que um ventilador com ar-condicionado inverte, gasta menos do que um ventilador, não sei como, se tiver bem instalado, se tiver bem dimensionado, provavelmente sim. É isso, Roberto, olha lá, o Roberto já está dando a dica já, uma boa instalação, então não percam por nada, eu estou pedindo para colocar no grupo dos links, ou se não, você vai lá, procura no YouTube, fala refigerista e entra na live agora, estou te convidando agora, entra na live agora, que está começando lá, 8 horas, daqui a pouquinho já está rodando, e eu vou correr para casa, eu estou a 110 km de casa, eu vou ver se eu consigo chegar ali, eu queria que colocasse a imagem do Roberto do lado aí, Léo, você pode fazer por favor? Vai devagar, hein? Eu vou devagar, fiz a live aqui agora, eu vou devagar, boa, eu e ele do lado. Isso, isso aí mesmo. Bom, eu estou aqui, hoje foi uma live bem diferente, pelo menos da minha parte aqui, porque eu tive que arrumar um local para poder fazer, então agradecer até o nosso amigo lá, está lá o garçom lá, certo? Ele me cedeu, ele me cedeu aqui, até o carregador do celular, cedeu o Wi-Fi para mim, tá? Fez uma comidinha aqui bacana para a gente também, está aqui, olha, a cabana de jantar aqui e derrubou para casa, tá? Sente um pouquinho de quilômetros, mas logo, logo eu estou lá e quero assistir o Fala Refereirista, e obrigado pela paciência, tá? A mesma vez eu estou meio trevido aqui, o som pode estar meio ruim, mas eu não queria perder de passar essa aula sem dúvida nenhuma para vocês, fiz tudo o esforço, fiz tudo para conseguir chegar em tempo aqui e passar para vocês, tá bom? Boa noite a todos, fiquem todos com Deus, boa noite, Roberto. Fiquem com Deus, até mais. Um abraço, até mais.